Olha só, gente, com quem que eu tô aqui, eu tô com três crianças, cara, essas três crianças arrebentam, olha essa menina, olha essa menina, olha esse menino no violão, olha esse gaiteiro, eu vou apreciar eles aqui, gente, porque é uma coisa de louco, são os gauchinhos, os gauchinhos do meu amigo Valêncio, Valêncio, muito obrigada pelo carinho, por tudo que você tá me ajudando, o que você quiser, conte com nós, tá, e parabéns por você tá administrando essas crianças maravilhosas, como que é o nome de vocês? Fala o nome, ó, Luísa Mocelin, já vi aqui no chapéu aqui, ó, dá um oi aí, dá um oi pro povo que tá assistindo nós. Oi, pessoal, o meu nome é Luísa Mocelin, o meu é Alain dos Santos, Renan Rousado, ó, Renan Rousado, qual a primeira música que vocês vão fazer? É disso que o velho gosta. Ui, então vamos, vamos embora, mais ou menos assim, ó, ui, ali Deus. Eu sou um ferrão em distância, nascido lá no galpão, e aprendi que era criança, ou um maratário sabia que meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo, mas viveu folgado em ti. E quando alguém perguntava, do que ele mais gostava, o velho quis ir assim. É disso que o velho quis ir assim. É disso que o velho quis ir assim. Eu saí da minha fazenda e me soltei pelo pago, e hoje eu tenho um gaúcho para me fazer afago. E quando vier o Brasil, para indicar nosso ninho, mais alegria voltei. Se ele me perguntar, do que se deve gostar, como meu pai, vamos ver. Churrasco e bom chimarrão, panambo, drago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco e bom chimarrão, panambo, drago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. E foi assim que aprendi a gostar do que é bom, a tocar minha cordona, a cantar sem sair do tom. Ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo, meu velho pai me ensinou. Eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar do que é bom, a cantar sem sair do que é bom. Churrasco e bom chimarrão, panambo, drago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco e bom chimarrão, panambo, drago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco e bom chimarrão, panambo, drago e mulher. Ah, meu Deus do céu, quem gostou, bate palma nos comentários aí, rapaz. Oi? O que que foi? Ah, tá. Ó, quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu quero ouvir mais músicas de vocês. Bora pra próxima? Bora pra próxima. Qual vai ser a outra? Agora vai ser a nossa primeira música de trabalho, que é a Rio Grande de amanhã. Então se vó! Resteio grande foi herdado dos antigos Sem trago comigo em cada toque de cordona Em cada mate cebado nas manhãs frias Quando arrepio com a saudade do Monas Está do rosto, no rosto de onda-frada Beirando as casas do calão de algum domingo Do véu, o grosso da tropa, um mal no fundo Parte de um vinho que é vida pra um vinho Resteio grande que renunça por herança Pegar a criança que tem a boa proteção Quer viver o chá do Belém, subou baixo e bota Logo ser nota o valor da tradição Resteio grande que renunça por herança Pegar a criança que tem a boa proteção Que é viver o chá do Belém, subou baixo e bota Logo ser nota o valor da tradição Resteio grande tem de tudo o que é preciso É o paraíso de campos, matas e serras Tem gente sempre bom e de fogo ou luxo Chão nega, roxo, com orgulho dessa terra Enquanto a criança, pandangue, galoria Ou nas manhãs, ganhando banda de algum tal Voltando ao mundo, atrás de um dia avançar Há uma esperança no grande de amanhã Resteio grande que renunça por herança Pegar a criança que tem a boa proteção Quer viver o chá do Belém, subou baixo e bota Logo ser nota o valor da tradição Resteio grande que renunça por herança Pegar a criança que tem a boa proteção Quer viver o chá do Belém, subou baixo e bota Logo ser nota o valor da tradição Ó, eu soube que você, Luísa, faz uns bareguedel aí no violão Tem como fazer isso pra nós? Com certeza Ah, rapaz, ela bota Eu não sei Ó, eu não vou falar Ela vai fazer Luísa, dá uma demonstração do que você faz com esse violão Ai, ai, ai Vou até botar aqui, ó Ela vai amarrar o cabelo aqui, ó Vou ficar olhando pra ela Quanto de espaço que você precisa? Tá bom aqui? Tá bom? Então vai a Luísa Luísa Mocelin Você é parente do Paulinho Mocelin? É? Ele vai estar aqui daqui a pouco Sabia? Quem sabe vocês são parentes e não sabem, né? Então vai, vai, vai Vai aí, Luísa Vai, 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 vai Mas só isso Isso aí eu também faço Chamou a barriga agora, rapaz Valência do céu O que você vai fazer, Luísa? Você vai destruir o violão Luísa do céu, o que você vai fazer, Luísa? Luísa do céu Ah, não acredito Eu não acredito Eu acho que porque ela gosta de andar a cavalo Que é tocar galopando Luísa, agora eu quero ver que tu tá nas costas Ai, 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 ai Ai, 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 ai Gente do céu Olha Violão até que ela é vizinho Até mais Vem, ai, 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 ai... Gente, meu Deus Ô Luísa, Luísa, parabéns Ô Valência, ô cara, cê tá de parabéns Cê tá de parabéns, Valência Ó, vou deixar vocês fazendo o desafio de Grenal aqui Vou ali na loja Lourenço trocar de roupa e já volto, tá bom? Tá bom? Posso ir lá? Então, ó, o palco é de vocês Cê tá de parabéns Cê tá de parabéns Cê tá de parabéns Cê tá de parabéns Veja esse manto encarnado Eu sou o notímo e do povo Orgulho do nosso estado O meu internacional Bate de elho dobrado Meu sangue corre na veia Está pronto pra peleia Meu gigante colorado Meu gigante colorado Teu time nunca existiu O Grêmio, o Edwin da América Perda a Copa do Brasil Primeiro campeão do mundo E o Rio Grande já viu Teu time não tá com nada E vai perder de goleada Lá dentro do Beiraio Lá dentro do Beiraio Não faz eu te pegar nojo Pra golear meu time aqui Só sei tu nascer de novo O caldeirão colorado Faz o Grêmio botar ovo Somos campeões de tudo Recente campeão do mundo Respeita o clube do povo Respeita o clube do povo Teu time é retrancado O Grêmio joga pra frente Com um ataque disparado Já botou no 5x0 E tem mais jogo marcado Repara a tua defesa Que o meu Grêmio não serve Na bagulha tem o morado Vai golear teu colorado Meu Inter tem mais valor Somando todos os grenais Meu time é superior Quem manda no gauchão É o olo compressor O maior time do estado Colorado é respeitado E o Grêmio é sofredor Na verdade é que os dois times No mundo são respeitados Como o Grêmio e como o Inter Muitos troféus conquistados No futebol do Brasil Tanto bem representados Aqui não tem bola murcha Viva a torcida gaúcha Do nosso Rio Grande Amado Eu tô aqui Eu tô aqui e voltei Rapaz, esse desafio Grenal aqui Os gremistas, os internacionalistas aí Tão se pegando aí Ó, eu quero agradecer vocês Tá, muito obrigada pela participação De vocês Que Deus dê muito mais sucesso pra vocês Que vocês ganhem o nosso Sul O nosso Brasil todo, tá bom? Vocês são crianças muito abençoadas Eu tenho muitos fãs crianças E essa participação foi pra você Criança que tá assistindo também Deus abençoe você Tem muita gente que tá começando A tocar acordeon agora Muito obrigada pelo carinho Valencio, Deus abençoe você Obrigada pela força Obrigada por você tá cuidando Dessas crianças pra nós Valeu, tá? Muito obrigada, Vi A gente queria agradecer o convite A gente tá realmente muito feliz Por ter sido convidado Pra tocar aqui na tua live E a gente também é realmente Grande fãs Eu também sou uma grande fã Obrigada, viu? Deus abençoe vocês